Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vou falar sobre o iBonus GG que é uma plataforma que sim, é uma plataforma que dá pra você ganhar dinheiro com ela vou deixar aí o link na descrição, vocês clicam no link e vocês serão redirecionados para uma página onde tem lá o link para vocês se cadastrarem é uma plataforma de distribuição de prêmios e recompensas conforme você vai cumprindo algumas tarefas você vai acumulando pontos e como é que você faz para ganhar dinheiro com ela? quando você faz o cadastro você começa no nível A temos aqui, eu estou no nível B porque eu já indiquei 132 usuários então para você passar para o nível B você precisa indicar um certo número de usuários e para você poder converter esses pontos em dinheiro para você trocar no Paypal você tem que atingir o nível C repare que eu não consegui ainda atingir o nível C eu estou com 132 usuários indicados então assim que eu conseguir 200 usuários indicados eu posso converter meus pontos para dólares então é difícil de você conseguir indicar usuários não é fácil, mas também não é difícil basta você mostrar como cumprir certas tarefas dentro do site que tem aqui um muro de ofertas através dessa página você pode ganhar pontos aí você indica para o seu usuário que você pode ganhar pontos cumprindo essas tarefas e conforme eles vão ganhando esses pontos você também tem uma certa vantagem sobre isso e vocês também devem falar para eles indicar novos usuários porque você também ganha pelos usuários que eles indicam então isso é bastante importante então para você conseguir converter os pontos em dólares não tem outra opção você tem que conseguir indicados mesmo você pode até cumprir as tarefas aqui mas não vai resolver você tem que conseguir os indicados mas você pode se tornar um expert aqui para você conseguir pontos e mostrar para os seus inscritos os seus seguidores como que ganham esses pontos e incentivarem eles a utilizarem a plataforma e assim todos nós ganhamos então é bem... não é difícil mas também não é fácil mas também não é difícil então vou deixar o link aí na descrição para vocês clicarem aí e se cadastrar e também indicar a ferramenta para outros para os seus seguidores, para os seus inscritos e por aí vai então esse foi o vídeo de hoje essa foi a dica de hoje espero que vocês tenham gostado a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo